Um cidadão armado de idade que ainda não foi revelada, mas um cidadão descrito pela polícia local, um jovem branco, chegou com uma espingarda, cano duplo, cerrado, numa loja de doces, no estacionamento da loja de doces, e atirou várias vezes contra cinco pessoas. Matou cinco pessoas, um policial local que estava, a paisana, tentou conter aí esse suspeito que já foi detido. Já chega uma nova informação da Agência de Notícias Internacional, a Reuters, que uma nova vítima está em estado gravíssimo na cidade de Raleigh. Então chega também uma outra informação que há um outro suspeito que pode ter ajudado. Essa mulher que estamos vendo aí é a prefeita da cidade de Raleigh, que disse o seguinte, que está intensificando as normas de segurança na cidade para saber se há um comparsa mesmo com esse cidadão que deferiu diversos disparos na cidade. Isso aconteceu ontem, às 5 horas e 30 minutos, horário local, na Carolina do Norte. Mas ela fala que foi um triste fim aí para esse cidadão que já está à disposição da justiça, mas está ao saldo negativo. Cinco pessoas foram mortas por um atirador com uma escopeta de cano cerrado.